Neste capítulo, temos instruções para expulsar do campo o impuro. Também temos repetição das leis relativas à restituição, bem como uma nova lei referente à prova que seria feita a uma esposa suspeita de adultério, amando de um marido ciumento. Os leprosos, pessoas que sofreram de algum fluxo, ou de sêmen, ou talvez uma ferida com supuração, e aqueles que haviam tocado um corpo morto, seriam expulsos do campo. O acampamento era a área do tabernáculo, mais o lugar ocupado pelas tendas de Israel. Os versos 1 a 15 descrevem um processo para detectar mentiras, que era conhecido como a lei do ciúme. O objetivo dessa cerimônia era detectar a culpa ou inocência de uma mulher que era suspeita de ter sido infiel ao marido. A mulher tinha que beber as águas misturadas com a poeira do chão do tabernáculo. Se ela fosse culpada, isso lhe traria uma maldição, fazendo com que sua barriga inchasse e sua coxa caísse. Se ela fosse inocente, não havia efeitos negativos. É óbvio que, como vemos nos versículos 12 a 14, o marido não sabia se a esposa havia sido fiel ou havia sido infiel. A verdade é que o ciúme pode destruir um casamento, seja justificado ou não. Esse ritual descrito aqui deu um jeito de resolver o problema de uma vez por todas. O julgamento de Deus seria sobreocupado e o inocente estaria livre das suspeitas de seu marido. E quando se fala de ciúme, amigos, é necessário falar de fidelidade. Tanto o homem quanto a mulher devem ser fiéis no casamento. A fidelidade é a garantia de que o relacionamento durará para sempre, como nós prometemos nos votos quando nos casamos. Eu espero que você e eu permaneçamos sempre fiéis, sempre leais ao nosso relacionamento e que assim sejamos exemplos em uma sociedade onde, infelizmente, a traição é cada vez mais comum. Que, pela graça de Deus, hoje você seja fiel ao seu marido ou à sua esposa e que, pela graça de Deus, essa fidelidade seja uma marca da sua pessoa. Música 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 Música